A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 37 a 40 Naquele tempo Jesus disse às multidões Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é o dia da comemoração de todos os fiéis defuntos Dia 2 de novembro Uma data do calendário da igreja católica Mas sabemos que muitas outras pessoas de outras igrejas ou comunidades eclesiais E mesmo pessoas de outras religiões Acorrem aos cemitérios no dia que nós católicos celebramos os fiéis falecidos Eu me alegro por saber que também outras pessoas Acolhem a nossa proposta de agradecer a Deus pelas pessoas que viveram conosco E já foram chamadas para junto de nosso Senhor O evangelho que ouvimos Nos mostra Jesus Que manifesta Uma vontade sua e do Pai Altamente consoladora Que não se perca Nenhum daqueles que ele deu a Jesus Que ninguém se perca Mas todos São destinados à salvação É possível que alguém se perca? É a mesma coisa que perguntar existe o inferno? É claro Se não existisse Não existiria a liberdade humana Se eu não quiser a comunhão com Deus Eu me perderei por toda a eternidade Mas se eu me perder Que eu saiba que estarei fazendo não a vontade de Deus Mas a vontade própria Ou quem sabe a vontade do inimigo Mas Deus quer que todos se salvem Deus quer que todos cheguem à vida eterna À comunhão plena Com a Santíssima Trindade E com todos os irmãos e irmãs Que já chegaram no céu Daí nós entendermos como as duas comemorações estão próximas A comemoração de todos os santos Feita ontem E a comemoração dos fiéis falecidos Queremos chegar à Santidade Sabemos que deveremos passar Por tantas provações e tantas dificuldades nessa terra E que também passaremos pela nossa Páscoa pessoal Que é o momento de nossa morte Portanto O dia de hoje é de muita consolação Rezar pelas pessoas falecidas Agradecer a Deus pela vida dessas pessoas Pelo amor com que nos unimos a elas Bendizer ao Senhor Rezar pelas almas daqueles que faleceram E olhar com esperança A esperança da vida eterna A nossa caminhada nessa terra Sem perder este olhar fixo Na própria eternidade Na dignidade de sermos Filhos amados de Deus E ir na mesma direção Que o Senhor prepara Para todos nós É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna